Dizendo que eu estava sendo traído Eu sei que era só um troque Mas o mundo do meu bem Eu já desconfie ela nessa minha história Foi tanta história Acabou-me no momento Cura do meu pensamento Eu fui atrás Passar o time, vai! Minhas palavras da minha segurou Meu amigo Renato, que ela nasceu Lindo do C3F A hora que eu te vi entrando O que é importado Xô, xô! Ei! Quando você chega em casa Eu me amarei na turma E quando eu fiz a noite aqui A noite inteira Eu nem já me vi Foi a paixão da minha vida Foi a verdade que é ele Foi a última noite de amor Quando você chega em casa Eu me amarei na turma E quando eu fiz a noite Foi a Youros Eu me amarei na turma Eu me amarei na turma Marei na turma É todo o nome Innã de turma É todo o nome Não te irem E quando eu fiz a noite Eu te vi Brassar o nome Eu te vi Provação Tchau, tchau.